E aí rapaziada beleza como é que vocês estão galera desconhecido mz galera com mais um vídeo aqui tá de flat out 2 na galera vamos jogar aqui é um modo de destruição beleza vamos lá então vamos jogar um modinho destruição aqui né deixa eu ver um mapa da hora aqui pra gente jogar aqui galera não esse aqui nem muito bom não esse aqui parece mais interessante vou até esse aqui esse aqui se não me engano acho que não joguei ainda não então enter vamos escolher outro carro aqui galera tem esse aqui ó malice né tem esse aqui também que é um home não sei se é assim que se pronuncia o nome dele tem aqui o ctr vai vamos escolher ele galera vamos escolher eu não me lembro ter jogado com ele ainda não vamos escolher ele então beleza bom galera esse modo aqui é muito simples né você tem que praticamente destruir os outros carros aqui um e aí o e aí o e aí A metade do HP todo galera Hehehe, eu griti Ela já tá bem baleada aqui ainda, pessoal. Agora ela lascou pra mim. Fiquei preso no outro carro, galera. 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 Caraca, mano. É bom isso. Vou pegar mais uma. Só pra fechar mesmo. O mapa é bem gostoso de jogar. O mapa é bem gostoso. Caraca. Não vou nem jogar, já vou morrer. Mistura o carro todo, cara. Que loucura. Eu bati no cara e eu tomeu dano. Olha o carro como é que tá topo de espírito. Ixi, deu. Caraca, mano. Deu nem pro cheiro, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.